O moça, por aqui você é fã do Onça também? Nossa demais! Então diga um oi pra ele Te dei o sol, te dei o ma... Não, não, não! É o quê? Eu tô de pássica iene com som alto Já avisei que vai dar merda isso Nós é porrinha Tá com medo? Que bichão da porra Porra A super descoberta do Nunes Foguetão Ué, eu não tenho visto esse final Quer ver? Me beijou por aí, não é? Ei, razão do meu viver Vida Sai do meio Coisa linda do par Você prefere pês ou coxa? Personalidade E fui? Toda vez é isso Vai sair igual moiado Eu não vou não Eu sou toda linda Toda perfeita Patricinha Com rosa Mostra tu Mostra com esse óculos Cadê a baga? Cadê a baga? A Coisa O ROR DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O que é a manha? Não entra não, que é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Pera aí, nega. Calma aí. Calma aí, vai ficar zero essa calça. Calma aí, tem aqui embaixo também. Menina, as invenções de caça. Ah, caça sem juízo. Tava vendo que ele não tinha peso pra ir num negócio desse? Eu consigo voar. Calma, calma, calma. Eita, agora que a senhora tá mais perto. Dá só uma dentadinha, só uma mordidinha de nada aqui nessa macaxeira. Eita! A minha tá mordendo ao contrário, tia, ao contrário. Pelo amor de Deus! Esse é o primeiro bebê que fala Pix. Eu tô passada, chocada. E não é picolé, não é pirulito. E é o camarão no palito. E eu não sou a clã da raia, nem veraverão. E eu sou a Laurinha do camarão. Tchau, tchau, tchau. Olá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, mãe, eu sei pedir, não. Olha, é do gás. Estão fazendo gás hoje. Eu quero um daqui, acabou, e minha mãe quer fritar o café. Atenção, senhores passageiros, não entrem em pânico, apenas repitem comigo, pai nosso que está... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais forte. Segurança, por favor, compareça ao setor das frutas. Ladrão! Ô, gente, vocês já viram isso aqui? É tipo um pix, só que é em papel, tá ligado, ó? E aí, tipo assim, digamos que a minha compra deu 90 reais. Aí, eu entrego isso aqui e a pessoa me devolve com outro desse, só que com o número 10 aqui. Tipo, que... Essa casa é de gente. Quem mora nela é a gente. Ó, ó. Então, veja o sol. E eu mostro pra vocês todas as casinhas, não foi? O que você tem na cabeça? O que você tem na cabeça? O que você tem na cabeça? Não, 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 não É por isso que muitos de vocês não passam no Enem Eu vivo falando isso daqui Eu odeio gente burra Vocês precisam saber interpretar uma letra Interpretar um texto Quer deitar a moto? Mais? Aí Que desgraça Misericórdia Meu Deus Apesar da chuva A meteorologia garante Que as ondas não passaram de um metro A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Moça, quantas cem gramas de pão de queijo? Quatro de cinquenta Me dá um real de pão de queijo Um real, né? Isso Só um real, tá, moça? Ah, um real Tô medo Pé Pode devolver um pedacinho Tchau, tchau Tchau, tchau